Olá, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Stan e está começando mais um Pique do Magic Online. Ah, acabei de acordar. Que noite danada, hein, cara? Não só estou com sono ainda, mas estou com calor. Nossa, cara, está muito quente aqui, você não tem ideia. Sério, está um calor insuportável. Vou até tomar um café para refrescar. Bom, mais um Pique começando e para dar uma despertada, eu acho legal a gente ver uma coisa que é animada, né? Que é energética, que é divertida, que é meio... E dentro do Magic Online não tem ninguém melhor para cumprir essa função do que Rafael Titonelli. Mágico, comediante e que eu já vi algumas pessoas falarem que parece comigo. Parece, parece? Vê se parece. Editor, coloca a foto dele aqui. O editor sou eu, não sei por que eu estou falando isso. Eu não quero me prolongar muito porque eu peguei uma aula dele aqui que é um pouco longa, tem 8 minutos. E eu achei interessante o título, né? Mágico, comediante ou comediante mágico? É medido, medido, medido. Então vamos começar logo. Mas primeiro eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo para mais pessoas conhecerem a plataforma do Magic Online. Muito bem, vamos lá? 3, 2, 1, play. Mágico, comediante ou comediante mágico? O que você ou você quer ser? Eis aí uma pergunta que eu sempre escuto. As pessoas falam assim, ah, Titonelli, você é mágico ou você é comediante? Eu falei, cara, eu sou o Titonelli, eu sou um cara que faz mágica e faz comédia, entendeu? Mas não é todo mundo que vai ter um estilo igual o meu. Não é todo mundo que faz isso, né? Que se dedica dessa forma. Não tem problema nenhum em você ser um... Cara, é muito engraçado você ver o Titonelli sem fazer graça. Tudo que eu vejo dele é aquele jeito doido, assim. Eu achei que ele ia estar fazendo palhaçada e tal. E sendo engraçado, não, o cara tá sério. É até contraditório, né? Você ver ele sério. Ele é um cara super engraçado, então ele tá sempre fazendo graça. É até esquisito ver ele sério. Um mágico que faz comédia. Mas também não tem problema nenhum em você ser um comediante que faz mágica. Por quê? Porque a gente vive num país livre. Você pode ser o que você quiser. Mas é muito importante, quando você for fazer as duas coisas, sejam elas juntas ou separadas, você ter uma noção e uma capacidade de fazer as duas. Porque eu já assisti mágicos que vão fazer comédia e dá vontade de você morrer. Quando você assiste. Você fala, rapaz, alguém tem um revólver? Vou dar um tiro na minha cabeça que essa comédia dele aí... Ou o cara soa agressivo... Tomara que esse vídeo não seja excluído. É brincadeira, YouTube. É brincadeira. Ninguém tá falando de excluir que não, tá? É o Titonelli, ele é comediante. Você conhece ele. Somos amigos. E o Titonelli faz piadas que, pelo amor de Deus, só Jesus na vida dessa pessoa. Que não tem graça nenhuma. Tinha um mágico. Qual mágico que era que falava se a piada não é engraçada é melhor não fazer? Era o Bill Malone, não? Nunca vi o Bill Malone falando isso. Mas tinha um mágico. Não sei se era o Michael Amar. Alguém. A gente até conversou isso esses dias. Ah, se não for engraçado é melhor não fazer a piada. Não, não sei. Eu sei que o Joshua Jay, ele fala que se a gag não é relevante pro número, se é só pro amor, ele não faz. É, não. Mas eu já vi algum mágico falando sobre isso. Então, assim, se você vai fazer a gag só porque você viu um outro mágico que faz comédia fazendo e não é o seu estilo, cara, é melhor você não fazer. Porque... Isso é muito verdade, sabe? Eu já vi muitas pessoas fazendo piadas só porque o jeito que elas aprenderam a mágica foi desse jeito. Não necessariamente você precisa fazer, sabe? Se o seu estilo é fazer uma mágica séria e você aprendeu um número, você viu um número que você achou interessante e que você quer fazer, mas você viu ele de um jeito diferente, né? De uma performance engraçada, de um mágico que faz comédia também com mágica, você não precisa fazer a mágica do mesmo jeito que ele, sabe? Tipo, faz do seu estilo. Pega o efeito e adapta pra você, sabe? Porque se você for fazer do jeito dele, sabe? Não vai ser você. Aí você vai tentar ser engraçado e não vai conseguir nenhuma das suas coisas, sabe? Então, não vai nessa não, sabe? Faça o seu estilo. Você pode ser um excelente mágico e por causa de uma piada ruim, você queimar o seu show com o espectador. Ele fala, pô, show é ruim, é piada sem graça. E vou citar um exemplo aqui. Eu ouvi, não sei se é verdade. Eu ouvi o Dracon, o Jô Soares, falando com, se não me engano, o Gabriel Luchá, falando que ele conhecia um mágico, que ele era um excelente mágico, calado. Fazia o show musical e tudo. Mas quando ele abria a boca pra falar e tentar fazer piada, era um desastre. Entendeu? E, poxa, se o cara percebeu que o cara falando era um desastre e que ele era bom calado, se você tem essa noção que a sua piada não é forte, que a sua oratória não é boa pra fazer um número falado, cara, é melhor você não fazer. É melhor você não fazer do que você queimar o seu filme, porque você pode queimar o filme duas vezes. Ou como mágico ou como comediante, porque a pessoa vai te achar um péssimo mágico que faz comédia e um péssimo comediante que faz mágico. Então, defina o que você quer. É, o que eu já falei antes. É por isso que é importante você saber de tudo um pouco na mágica, né? Porque às vezes você acha mágica com comédia interessante, né? E você quer fazer isso. Mas às vezes você não tem a habilidade pra fazer a mágica com comédia. Então é muito importante você ver de tudo um pouco. Vê mágica com comédia. Vê mágica séria. Vê mágica, sabe, aterrorizante. Vê mágica. Vê todo tipo de mágica. Estuda de tudo um pouco e aí você escolhe o que você quer fazer pra você poder fazer direito. Vê o que combina com você e faz aquilo, sabe? Não fica tentando abraçar o mundo que seu braço não é desse tamanho. Eu, eu hoje, eu faço, eu, as pessoas me contratam pra fazer um show e elas não perguntam mais se vai ser um show de mágica ou se é um show de comédia ou se é os dois. E eu também não pergunto mais o que é que as pessoas querem. Eu vou lá e faço e levo alguns números de mágica. E se o humor tiver maneiro e tiver bombando ali, eu, e eu não tiver cansado de fazer, né, a plateia, eu tô sentindo que a plateia tá boa, eu vou com o humor até o fim e no final eu faço uma gag. Nem uma mágica eu faço. Faço uma gag, uma piada relativa, que tem relação com a mágica e tudo. E só. Mas, às vezes, eu vou fazer um show que eu quero fazer mágica e vejo que a plateia tá propícia pra isso. E faço muita mágica com comédia. Sempre com comédia, eu não consigo fazer mágica séria. E vai desse jeito. Então, assim, defina. Se você não conseguir fazer separadamente as duas coisas com qualidade, defina o que você quer fazer. Defina e avalie. Será que vale a pena? Porque, cara, isso não é só nem pra mágica com comédia, não. Eu assisti, eu conversei uma vez com o Vic e o Fabrini. E o Fabrini me deu isso. Eu era muito novo. Eles me mandaram de presente, porque eu sou muito fã deles. Na época eu não tinha amizade, contato nenhum com eles. Eu ligava muito pro mágico Hélio, o mágico de São Paulo, que era amigo deles. E um dia, casou de eu ligar. E eles estarem na casa do Hélio, junto com o Bianco e uma galera. E ele me falou, e eu falei, poxa, eu queria falar com eles. E o Fabrini me deu uma dica, que ele falou o seguinte. Ele falou, cara, eu era criança. Se um dia você quer ser um mágico corporativo, que faz show pra adulto, pra empresas e tudo, você vai ter que optar por largar o show infantil. E isso, eu sei que a situação financeira, econômica do Brasil, faz com que isso seja mais difícil. Mas é muito difícil uma empresa te contratar. Vamos supor que a empresa te contratou pra fazer um show infantil em outubro, na festa pros filhos dos funcionários. E ela te contratar de novo em dezembro pra festa dos funcionários, como um mágico corporativo, e te pagar dois valores diferentes. Ela nunca pagaria 500 reais pra um show pra criança, e 3, 4 mil pra um show corporativo pro mesmo artista. Porque na cabeça do contratante é, cara, é o mesmo cara que veio aqui. Então eu tive que optar, e eu fiz essa escolha de largar o show infantil. É por isso que eu não faço mágico infantil. Eu sei que eu não sou um bom mágico infantil. Eu tenho consciência disso. Foi o que eu falei no vídeo sobre mágico infantil. Eu não tenho essa habilidade. Então eu tentar forçar fazer mágico infantil só porque é mais lucrativo, eu vou acabar não fazendo um bom trabalho. E aí, sabe, não adianta de nada. Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha. Então o que o Rafael tá falando aqui é muito importante. Você tem que saber o que você quer fazer pra você fazer um bom trabalho. Não adianta você querer fazer de tudo, sabe? Você vai ser um mau mágico, por mais que você seja um bom mágico. Pra você ver, na mágica se estuda tudo, até fora dela, até o ambiente no qual você vai trabalhar. E tudo isso você tem que levar em conta. Droga, acabou o café. Pra poder me dedicar ao show pra adulto em comédia. Que é onde eu defini o estilo que eu queria seguir. E isso é muito importante, você ter um estilo bem definido. Porque a gente hoje, é muito comum você achar um site de mágico, um cartão de um mágico que tá escrito lá. Show infantil, adulto, empresarial, corporativo, 15 anos, close-up, porta de loja, hipnose, né? Comédia. Hipnoterapia. É muito comum. Leitura de mente. Tipo assim, você tem um Ben 10 ali da mágica, onde o cara leva um relógio e ele fala, você precisa de quê? Você fala, close-up. Ele gira e vira um mágico de close-up. Aí depois é uma... Ai, o Ben 10 me quebrou, mano. O Ben 10 na mágica. Ai, Ben 10 na mágica. Precisa de um mentalista. Ele vira, faz um show de mentalismo. Aí depois você fala, eu preciso de um mágico adulto. Ele vira e faz um show. Só que você vai acabar sendo tão ruim, que o cara vai precisar de terapia. Aí ele vira o relógio e faz hipnoterapia. Precisa esquecer que contratou o cara. Então é muito importante você definir. Você é um mágico adulto. Ai, calma. Ben, deixa eu respirar. Quando eu tô muito doido, eu não me encantou. Ô, ô. Que isso? Eu sou um profissional. Foco. Mágico comediante? Você é um comediante que faz mágica? Ou você tem o seu estilo próprio que se encaixa com as duas? Com as duas coisas? Eu penso muito nisso. Penso demais nisso. Eu acho muito legal o mentalismo. Só que eu nunca vou colocar um número de mentalismo que não seja... plausível com a minha comédia. Por mais que seja um número forte, impressionante. Mas, cara, se não for combinar com o meu estilo, eu não vou fazer. Eu tava conversando isso com o Guilherme Ávila ontem. Cara, tem muitos números que eu acho maravilhosos, que eu sei fazer direitinho e tudo, mas não combinam comigo. Então, por que eu vou fazer? Só porque eu gosto? Sendo que isso vai dar uma diferença muito grande no meu show, porque eu tenho os números que são... Titã Nelly, eu te amo, cara. Você não podia ser mais preciso. Números que, poxa, são raízes do meu trabalho, que a galera já vê e reconhece que combina com o meu trabalho. Aí, no meio do show, eu vou meter um número lá que não tem nada a ver. A galera vai falar, pô, por que ele tá fazendo isso? Tipo, dá uma barriga no show. Então, evita essas coisas. Já é feio a gente ter barriga, por isso que a gente malha. Barriga no show é pior ainda. Ô, peraí, ô, cara, não dá, velho. Não dá pra eu ver o Titã Nelly sem rir, cara. Peraí, não, ó. Chega, já tá bom. Já tá quase acabando a aula. Chega de piada, pelo amor de Deus. Por favor. Então, escolha, defina o que você quer ser, o seu estilo. É mágico com comédia? Mentalista com comédia? Mentalismo pra criança? Se você acha que é possível, irmão, vai na fé. Deus é contigo. Escolha o seu estilo e faça. Porque não tem como a gente abraçar o mundo com as duas mãos. Não tem como você ser um excelente mágico pra criança e um excelente mágico pra adulto, um excelente mágico... Cara, é muito raro. É muito raro. Porém, alguma coisa você vai pecar e não vai ser tão bom. Eu não tô falando do pecar, né, ou não. Entendeu? Então é isso. Pense nisso e vamos pra próxima. Obrigado. Cara, simplesmente sensacional. Eu acho que de todos os piques que eu já gravei aqui, esse foi o meu favorito, cara. Não só porque eu ri horrores, mas porque o que eu ouvi aqui o Titã Nelly falar é uma das coisas mais precisas e fundamentais que um mágico tem que saber. Simplesmente uma aula de profissionalismo, uma aula de comédia. Cara, bem de 10 da mágica, cara. É sensacional. E se você quiser dar mais risada que nem eu, é só... Não dá. Eu não vou dar conta, cara. Se você quiser dar mais risada que nem eu e aprender a ser um bom mágico, é só você entrar em magiconline.com.br, fazer a sua assinatura e ver todo o conteúdo do Titã Nelly que tá disponível na plataforma. No mais, eu vou ficando por aqui. Até a próxima e... E tchau.